Harry Edward Kane, o Harry Kane, é o atacante capitão da seleção inglesa e é sem dúvidas um dos destaques da Copa. Segundo matéria da ESPN, Kane entre 1999 até 2004 foi dispensado do Ridgeway Rovers, do Arsenal e do Watford. Inclusive, o ex-chefe da base dos Gunners, Liam Brady, disse que dispensou o atacante por ele ser gordinho e pouco atlético. Segundo Liam, nenhum clube tinha noção do talento que viria a ser o Harry Kane, tanto que o próprio Tottenham não o aprovou de primeira. Kane iniciou sua jornada profissional em 2009 com o próprio Tottenham Hotspur, porém foi emprestado diversas vezes antes de ter grandes chances na equipe. O atacante passou pelo Leighton Orient, Millwall, Norwich e Leicester antes de ter chances no Spurs. Foi na temporada 2013 e 2014 que ele teve oportunidades na equipe londrina, se destacando e permanecendo na equipe até hoje. O artilheiro ganhou o apelido de Hurricane, que significa furacão, em alusão à maneira como ele destrói as defesas. Segundo o volante brasileiro Sandro, que jogou com o Kane no Tottenham, o atacante é um batalhador, que nunca desistiu e treinou muito. Sem ligar para o que os outros atacantes, inclusive do próprio elenco, que zombavam dele, dizendo que ele treinava muito, mas que nunca iria jogar. Hoje, ele é um dos atacantes mais valiosos do mundo. Segundo o Transfer Market, o jogador vale hoje 120 milhões de euros, algo em torno de 478 milhões de reais. Nas voltas do mundo do futebol, o garoto que treinou na escolinha de David Beckham, hoje é sucessor de seu ídolo como capitão da Inglaterra. Além de ser a grande estrela do Tottenham, tendo inclusive marcado 41 gols na última temporada. Então podemos dizer que Harry Kane, o Hurricane, é um dos destaques da Copa.